Eu fiz o Fred quebrado, velho, Fred quebrado, mano, olha o esqueleto, velho, eu queria botar isso como um esqueleto, é um esqueleto, é um esqueleto, eu fiz um esqueleto por dentro dele, mano, porque ele virou madeira, né, era pra virar, era pra virar cinza, mas não dava pra mudar, era o único jeito, e aqui, olha, esse é o único jeito, cara, é onde nós ia sair, porque não tem nada aqui, e aqui, olha, não tem nada aqui, nós tivemos o quebrado Ooooooo Tapeziada, mano Aqui é o The Games aqui, pra ficar aqui Do canal de Minecraft Boxing Digital Ou Windows 10, tanto faz Porque hoje é o FNAF É pra sair o FNAF 3, o final de FNAF 3, né Vocês sabiam? Era pra sair FNAF hoje Mas não deu Me desculpem, por favor Me desculpem, pode ser nos comentários Me desculpem, por favor Me desculpem, rapaziada Era pra sair hoje FNAF, mas Cara, tinha muito problema E amanhã eu vou sair, ok? Pode ser amanhã? Pode ser amanhã eu vou sair o vídeo de FNAF 3 Se vocês querem sair amanhã no FNAF 3 Bota aí nos comentários, deixa o like Se inscreve aí, compartilha e bora pro vídeo Ô rapaziada, nós estamos aqui Para mais um vídeo Cara, muito épico Hoje é muito épico Esse vídeo por quê? Porque é muito épico, porque eu tô trazendo A pizzaria, hoje era pra sair FNAF 3 Porque hoje eu tô trazendo a pizzaria Pegando fogo de FNAF 1 Rapaziada, então vem com nós Porque esse vídeo tá muito épico Bora Ô rapaziada, eu deixo de botar aqui Calma Barra Time M7 Night Noite, né? Não botar Barra Barra Cara, eu tô com a skin antiga Essa é uma antiga Skin Rapaziada Você está vendo Essa antiga skin Men do FNAF, velho Saudades dessa skin, velho Saudades Dessa skin Rapaziada Mas Cara Tá tudo pegando fogo, mano Tá tudo pegando fogo Aqui, ó Tá tudo pegando fogo A pizzaria é toda, mano A pizzaria é toda Mano Deu muito trabalho Mas Esse mapa Isso não é mapa atualizado Como o Rafa tem E o Rafa perdeu o mapa Rafa, tu perdeu o mapa de FNAF 1 Pegando fogo, velho Não Tu perdeu, velho Não, não, não É uma tizueira, velho O cara perdeu o mapa, velho Eu não sei, ele perdeu Mas Mas tudo bem Mas eu tô com o meu mapa antigo Com a textura antiga mesmo Pra mostrar uma coisa Pra vocês Uma coisa muito dope De botar aqui Barra Game Não Barra Game Mod 1 Barra Game Mod 1 Eu não sei, calma aí Aqui Deixa eu ver aqui Cara Vou aqui Com o coleção de vídeo Uma palestina Por aqui Tudo ok, mano Eu aperto F1 e buga, né Às vezes Então Mano Mano Tô pegando fogo Ai, socorro, velho Tô pegando fogo Mano Olha Olha aqui Olha que textura da hora, velho Mano Olha aqui Eu fiz o Fred quebrado, velho Fred quebrado Olha o esqueleto, velho Eu queria botar isso como um esqueleto É um esqueleto É um esqueleto Eu fiz um esqueleto por dentro dele, mano Porque ele virou madeira, né Era pra virar Era pra virar Cinja, mas não dava pra mudar Por causa Não será antigo, né Em 2017 Nas fichas de textura Fazemos tempo Nas fichas de textura O Rafa fez essa textura em 2017, acho Não lembro Mas Essa é a textura que eu fiz em 2019 Muito top, né Vocês gostaram? Não sei Mas Cara, tem fogos Eu amo Mano Aí a cabineira dele Não Não, velho Não Eu não programei isso, velho Eu não programei What? Não Eu não programei isso Eu tava desligado Não 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 Para de pegar fogo, velho Para de pegar fogo Mano Essa foi destruída, velho Será que foi destruída? Mano Cara É um mundo Normal, velho Isso é um mundo normal É um mundo Eu tô mandando muito spoiler, velho Tô mandando muito spoiler Será que eu vou voltar? Ih Voltei pro spoiler, velho Não Que horas Ó Quem comentou Eu não sei quem comentou Achei lá no chat Eu vou Vou ver Quem comentou A muito boa pergunta A PITES Refere Tu é morrer Hum Não sei Quem comentou Lá no chat ao vivo Tava em estreia Lá no primeiro episódio De FNAF Hum Foi muito videojões Muito mais videojões Cara Muito obrigado Pro apoio, velho Muito obrigado pro apoio Deixa o like Aqui, tá? Cara Quem comentou A pizza Te refere A uma pizza Eu vou morrer A pita Eu vou morrer Muito boa Eu iria Eu posso fazer Essa teoria Eu tô ligado Que quarta e oito Mano Isso Eu vou dizer Se você se conhece Isso daqui Ó Essa Do ar É Botei a pizza Vem Aqui Aqui mano Porque eu aperto E Não consigo abrir o inventário Ué Não consigo abrir o inventário Ah Depois eu vou ver Mais Esse velho Deixa eu mostrar aqui O restante Mano Tá pegando fogo Mano O mapa Era assim Mano 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 Boa noite Cara O que se eu pegou fogo Tudo pegou fogo Virou o último episódio Eu não sei Viu se isso Viu Aqui era baú É Baú né Hein Não tem nada No baú Hum Pensou que tinha uma coisa Pensou que tinha uma coisa Rapaziada Eita Pegando fogo Pensou que tinha uma coisa No baú mano Não tinha nada No baú Então Banheiro velho Faz tempo Que eu não vi O banheiro velho Vocês querem Eu faço O replay Dessa série Porque mais melhorada Eu posso trazer Né Que sabe Ou eu posso trazer O erro de gravação No final Vocês viram O erro de gravação Tá nos cards Aqui Tá nos cards Aqui Nos cards E nos comentários Fique sabe O link Do Do vídeo De Five Nights In The Pred Erro de gravação Fina F1 Mas Tá muito top Parabéns Tá muito top E Cara Vou sair daqui Mano Porque Então é isso Rapaziada É isso Eu quis mostrar isso Mas Mano Vou mostrar É Mano Não tem nada Aqui Não tem nada Vou ter aqui Árvores Mas não tem nada Veio É sinceridade Não tem nada Mano Mostra coisinha Veio Putz Mano Mano Isso Veio Isso É um Enfeite Veio Isso É um Animatronics Que botei E era pra Tá pegando fogo Isso Vai saber Caso de bug do mapa Antes Quando eu fui Vem Tava Normal mesmo Mas Caso de bug do mapa Já era O negócio Mas Isso Tá perfeito Tipo Não tá perfeito Dentro da série Porque a série Tem muito Detalhe Que vocês Não Perceberam E vai lá Assista Toda a série De final Que é um Amor de top E assiste A segunda A terceira Tá muito Mais épico Ainda Que eu vou Mostrando Na série Ok Mano A coisinha Que mais As pessoas Percebiam Aqui Ó Aqui Eu né Eu peguei Apaguei O fogo Com a mão Mano Apaguei O fogo Apaguei O fogo Com a mão Mano Apaguei O fogo Com a mão Já viram Já viram Uma pessoa Apaguei O fogo Na cama Mas Eu nunca vi Mas Já apaguei Com a mão Essas cadeiras Aqui E isso Daqui Mano Ó Onde tem O Grunden Fred Onde tem O Grunden Fred Olha o Grunden Fred Aqui Era uma abóbora Era uma abóbora Vamos tentar Pra ver Era uma abóbora Mas Não era uma abóbora Era Uma cabeça Do Fred Mas Causa Do Mar A buga Eu peguei A última Última Utilização Tem E Foi muito Top Mano Nós fazia Snap 1 Nós fiz Gravação Snap 1 Desde 2016 A 2017 Mas Isso Deu Errado Perdeu O mapa Aconteceu Muita coisa Velho Velho Vendo De novo De Agora Fazer uma série FNAF Fazendo muito FNAF E Vamos E Três E Três Mas Até Aqui Qual De Vocês Mano Qual De Vocês Galera O Caramba É Isso A série De FNAF Foi Muita Boa Velho Cara No meu Canal Cara Eu não Sabia O Que Ia Acontecer Com a Série Vocês Gostaram Da minha Skin A skin Representa O FNAF 1 Mano Vocês Gostaram Vocês Querem Esse skin De volta No FNAF Ou A A No FNAF 2 Ou A A No FNAF 3 Ou A Normal Minha Skin Original No FNAF 4 Eu Mano Já Tô Fazendo Já Tô Pranejando Roteiro Já Tá Muito Pronto Tá Muito Pronto A produção Tá Gravando Nós Tô Gravando Fazendo As Cenas Lá Muito Top Velho Acompanhe Porque Acompanhe O Canal Todo Dia Tem Vídeo Aqui Cara Todo Dia Vai Ter Vídeos Aqui No Canal Então É Isso Deixa Like Se inscreve Compartilhe Então É Isso Falou Foi Tchau Falou Tchau Tchau